A Esquadra 991, os Arpias, celebram hoje, dia 17 de novembro de 2023, o seu segundo aniversário. Somos uma esquadra de ESR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, destinada à Vigilância Marítima e Terrestre. Em 2023, a nossa operação incidiu principalmente na preparação e na integração do DECIR-23, dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Contamos com um total de 34 tripulantes, 25 colocados na esquadra, 6 adidos e 9 militares de manutenção para efetuar dois voos diários durante o período de maio a final de outubro. Os voos têm uma duração aproximada de 5 horas, cujo objetivo é monitorizar áreas rurais para detecção de comportamentos de risco, localização de incêndios nascentes e de reacendimentos, bem como trabalhos interditos. No período de preparação que antecedeu o DECIR, realizámos um total de aproximadamente 300 horas de voo para qualificar os tripulantes em piloto remoto interno e piloto remoto externo. Para a operação foram realizadas aproximadamente 700 horas, distribuídas pelas nossas 3 bases de operação, Mirandela, OTA e Beja. A Esquadra 991 mantém assim uma vigilância constante sobre todo o território nacional, com distinto olhar sobre a terra e sobre o mar. Música Música Música